Olá, amigos de todo o Brasil, bem-vindo, bem-vinda ao Ponto 3. Nos próximos 30 minutos, a TV Pai Eterno convida você a acompanhar uma conversa sobre o futuro da humanidade. Vamos fazer aqui um breve balanço da 26ª Conferência sobre Mudanças Climáticas das Nações Unidas, a COP26, realizada esse mês em Glasgow, na Escócia. O evento foi concluído com a publicação do Pacto de Glasgow, que, em linhas gerais, renovou as metas voluntárias para a redução de gases do efeito estufa e empurrou para o futuro obrigações e medidas mais concretas em defesa do meio ambiente. Os três pontos mais importantes do Pacto de Glasgow são, primeiro, mais dinheiro dos países ricos para a adaptação climática nos países em desenvolvimento. Segundo, a inclusão de um pedido de corte no uso do carvão, algo inédito. E terceiro, o estabelecimento de novos prazos para a atualização das metas, o que agora tem que ser feito anualmente. Na conversa de hoje, queremos saber qual a razão da COP26 não resultar em compromissos mais exigentes para os países ricos. O que foi acordado pode nos levar ao avanço no combate ao aquecimento global? Como avaliar a participação brasileira neste evento? E os nossos convidados de hoje são a Maurem Santos, que é coordenadora do Grupo Nacional de Assessoria da Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional, a FASE. Bem-vinda, Maurem, aqui à TV Paia Terra. Obrigada, irmão Diego. Boa noite a todos. Boa noite, Ivo. Um prazer estar aqui com vocês. Ivo Poleto, que é o assessor nacional do Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental. Ivo, boa noite. Bem-vindo. Boa noite. É um prazer estar com você, irmão Diego, também com a Maurem, para conversarmos sobre a COP26. Exatamente. A Maurem esteve lá na COP26. E, Maurem, eu comecei aqui o programa falando desses três compromissos, né? Principais compromissos assumidos que estão lá no Pacto de Glasgow e que nós pontuamos aqui. Eu pergunto, por que a COP26 não apresentou compromissos, assim, mais concretos, mais ousados, em vista da urgência ambiental que o planeta está passando? Essa é a grande pergunta, né? Toda a conferência das partes a gente fica esperando exatamente medidas mais fortes, que os países pudessem trazer mais ambição em relação ao seu corte de emissão. Mas, efetivamente, do ponto de vista de resultado da negociação, o que se esperava é que eles conseguissem fechar um documento que se chama Livro de Regras do Acordo de Paris. Em três artigos, um deles você mencionou, que tem a ver com essa questão da revisão das metas voluntárias. E eles conseguiram chegar. Não foi do jeito que todo mundo imaginava, que poderia ser uma coisa muito mais forte, né? Com mais regras, mais transparentes e tal. Mas eles conseguiram chegar em relação a isso. Agora, você até me disse que esteve presente, participou lá da segunda semana da conferência. O ambiente ali, entre, digamos, os técnicos e os políticos, né? Os diplomatas ali presentes, não estava, assim, favorável para avançar nessas negociações? Eu acho que tinha todo o ambiente para isso, né? Existia uma pressão muito grande das ruas. No Dia de Ação Global, por exemplo, teve uma marcha gigantesca. Tinha mais de 100 mil pessoas, muitas pessoas da cidade mesmo, que se envolveram no processo de mobilização. A mídia toda pressionando, né? E vários setores da sociedade civil, representações de liderança de povos indígenas, comunidades tradicionais, de juventude. Enfim, então tinha todo um ambiente para os estados poderem anunciar muito mais do que aquilo que efetivamente seria um objetivo dessa reunião. E você teve também, acho que um marco importante, que foi a própria presença do presidente dos Estados Unidos, depois do retorno dos Estados Unidos ao Acordo de Paris, né? É importante a gente lembrar que os Estados Unidos, como um dos maiores emissores, junto com a China, eles são fundamentais para estarem dentro desse processo, dentro do regime. Porque, senão, sem eles, os dois juntos, são em torno de 40% das emissões atuais de gás de efeito estufa. Então, não tem jogo político, não tem como reverter a crise climática se os Estados Unidos não for parte do jogo. Então, a importância da presidência do Biden lá foi no sentido de o anúncio, né? Anúncios importantes. Teve um acordo entre, uma declaração, na verdade, entre Chile e Estados Unidos. Isso fez toda a diferença do ponto de vista da negociação poder caminhar um pouco mais em relação ao consenso. Mas, mesmo assim, obviamente ficou muito aquém daquilo que você tinha colocado no começo, relativo às urgências, né? E a urgência do aquecimento global e de se manter em relação a um grau e meio de média de aquecimento. E é sobre essas urgências que eu quero ouvir o Ivo Poleto, porque a gente sabe dos desafios, a gente sente, pelo menos no lugar onde a gente mora, algumas desses problemas que são consequências do aquecimento global, mas nas grandes discussões econômicas, políticas, vão deixando isso de lado e as pessoas parecem não dar o devido valor a essas urgências climáticas. Então, Ivo, apontou para a gente os desafios mais urgentes que a humanidade passa hoje por conta do aquecimento global e que a COP26 parece que deixou de lado. Eu queria até começar a comentar sobre essa pergunta que você me faz. Completando um pouco o que falou a Maureen, eu creio que houve sim muita pressão, muita gente querendo que se avançasse mais, porque havia essa expectativa, mas por outro lado é importante ter presente que é talvez um equívoco gravíssimo da ONU aceitar até financiamento para realizar essas grandes reuniões, como a COP26, de empresas particulares. E foi destacado, inclusive, por diversos meios de comunicação, a presença de mais de 500 técnicos ou contratados para fazer lobby em favor das empresas. Então, por exemplo, sobre o carvão, em que chegou-se um momento a colocar, inclusive, que era preciso, de fato, abandonar o carvão como fonte de energia, aí a reação destas pessoas e junto com alguns governos quase impediram a assinatura final do acordo, que é muito fraco, mas retiraram, inclusive, isso de acabar. E aí, de novo, colocaram na linha voluntária que os países avancem procurando diminuir o uso do carvão, certo? E também que deixem de financiar as fontes fósseis, imagine, sempre fica assim meio voluntário, não há nenhuma obrigação, não há nenhum compromisso que depois se possa cobrar. Então, esse é o ponto importante. Agora, por outro lado, eu creio que vai crescendo a consciência no mundo inteiro e também entre os governantes, uma maioria já, são os países mais pobres, evidentemente, estes, eles estão presentes para lembrar, olha, nós estamos chegando no fogo, nós estamos ameaçados de queimar. Então, a imagem que foi passada, as imagens que foram passadas, por exemplo, lá do norte do Canadá, uma cidade que sempre tinha o clima frio, passa a ter dias seguidos com mais de 39 graus Celsius e aí uma faísca que até agora não se sabe de onde veio, em pouco tempo destruiu a cidade inteira. Então, fogo que tem na Europa inteira, fogo que aqui no Brasil e na Amazônia, no Cerrado, em todo lado vai consumindo tudo e nós estamos olhando o fogo, vendo que estamos ameaçados, mas ao mesmo tempo queremos, queremos não. Querem as empresas principalmente e querem os governos que são muito dependentes dessas empresas, que se faça só aquilo que favoreça as empresas, que se façam, no fundo, novos negócios para ir enfrentando o desastre, o colapso socioambiental, que não é só ambiental, é também social. Então, eles querem que se enfrente isso com novas oportunidades de negócios para as empresas. E isso não leva para nenhum futuro, de fato, prometedor de solução, de enfrentamento do que causa as mudanças climáticas e que provoca esses efeitos, principalmente na vida das pessoas e dos povos mais empobrecidos. E, Ivo, você fala do carvão, mas também não se falou nada sobre combustíveis fósseis, não se falou nada sobre petróleo, não se falou nada sobre gás natural, por exemplo, né? A única coisa que se coloca no texto lá é de que se vá diminuindo o apoio financeiro aos combustíveis fósseis que são perigosos, que são ruins. Qual o combustível fóssil que seria bom, eventualmente, considerando o desastre em que nós nos encontramos? Então, nesse sentido, de fato, viu, as conclusões desta COP, por mais que haja, assim, algumas coisas, digamos, de compromissos entre pequenos grupos de países, que, na verdade, são promessas, porque não se sabe se os países vão colocar em prática, fora isso, de fato, a COP está sendo avaliada como mais uma decepção e empurra com a barriga para o ano que vem, lá para a COP, que vai ser realizada no Egito, quem sabe a expectativa de dar novos passos. Exatamente. Outra posição adotada na COP26 diz respeito aos recursos que os países ricos, digamos, transferem ou indenizam os países em desenvolvimento, os países mais pobres, que ainda possuem suas florestas, que protegem o seu meio ambiente, mas que sofrem as consequências do aquecimento global. Aí eu pergunto para a Maurem a respeito desse ponto do acordo. Não parece que é uma indenização, que, ou seja, dá uma justificativa para os países ricos continuarem destruindo o meio ambiente e indenizam lá quem sofre as consequências, mas sem mexer nas suas práticas de exploração do meio ambiente? Então, o debate do financiamento climático foi um tema bem importante. Ele apareceu nesse texto, você até falou a questão da adaptação, mas o fundo ainda é pouquíssimo dinheiro, não chega nem a 400 milhões de dólares que o fundo de adaptação tem esse ano. Novamente, esse tema de adaptação foi jogado para a próxima COP, não acharam, não encontraram um consenso em relação a qual seria o objetivo de adaptação. E esse outro valor que você coloca tem a ver com financiamento, a promessa de financiamento, que já tem mais de 10 anos que se fala dessa promessa de 100 bilhões de dólares anuais, que não sabe-se de onde vai tirar esse dinheiro, dos países desenvolvidos, dos países de desenvolvimento, como parte do reconhecimento de responsabilidade comum e, porém, diferenciada. Que é isso que você falou, não é bem uma indenização. Mas é entendimento que parte esse regime de que os países do Norte começaram o problema da crise climática. Então, por conta disso, eles têm muito mais responsabilidade e deveriam transferir recursos financeiros para os países do Sul poderem reduzir suas emissões. Isso está mais ligado à questão de mitigação, que é a redução das emissões de gases. E a gente não sabe de onde vai sair o dinheiro, porque, novamente, isso não entra como consenso no acordo e ficou para criar... Eles geraram três, um calendário de reuniões ministeriais que vão dar conta de um caminho, de um mapa do caminho para onde vai vir esse dinheiro, que é um dinheiro que deveria ser disponibilizado anualmente, a partir de 2027. Então, é isso que o Ivo colocou. Na verdade, muitas decisões importantes, elas acabaram sendo jogadas mais para frente. Nem vai ser no Egito, quer dizer, isso vai ser mais para frente ainda, no caso da questão do financiamento. E, ao mesmo tempo, em relação a corte de metas, muita coisa foi jogada para 2050, o que é um grande absurdo. A gente está falando de medidas de ambição para agora, frente à urgência do problema. E os países jogaram várias propostas de redução, nem redução total, redução líquida zero, o famoso net zero, para 2050, que eles podem usar mecanismos de compensação. O que é a compensação? Um país, ele reduz mais do que ele se comprometeu, e ele pode vender créditos para o outro, que tem dinheiro para pagar e continuar poluindo, sem mudar a sua matriz de desenvolvimento, sem mudar a sua matriz produtiva e de energia. Vamos ver se o planeta espera até 2050, né? Essa que é a pergunta, né? Ninguém está esperando, só que é isso. Esses governos, eles jogam para a culpa para outros governos, possivelmente eles nem aqui vão estar mais em 2050, jogam responsabilidade de futuro para outros e não assumem o que eles deveriam estar fazendo desde agora. Aí, Mauro, eu quero que você fale, Mauro, sobre o que o Brasil levou para a COP26. Parece que durante a COP, o Brasil mudou um pouco o posicionamento. Mudou para melhor, para pior? O que você percebeu lá? Então, o Brasil, nessa COP, ele quis, acho que tinha essa estratégia tirada pelo Ministério do Meio Ambiente, junto aos outros ministérios, né? Da negociação com o Ministério das Relações Exteriores, de levar uma imagem mais positiva do Brasil do que aconteceu na COP de Madrid, na última COP, no qual o Brasil foi tido como negacionista, o vilão da COP, que travou as negociações, com uma postura extremamente ruim, de pouca flexibilidade nos consensos. Não sei se vocês lembram, o Ricardo Salles tirava foto em frente à churrascaria para debochar do debate sobre desmatamento e tal, lá em Madrid. Então, isso pegou muito mal para o Brasil na época. E o Brasil está muito preocupado, especialmente o agronegócio brasileiro e a indústria, de perder ainda mais seus investidores por conta de tudo que está acontecendo aqui no país, nesse desmonte socioambiental profundo, né? E tudo que está acontecendo em relação também ao desmatamento das nossas florestas. Então, o Brasil foi para a COP tentando mudar um pouco essa imagem, mais flexível do ponto de vista da negociação, com uma postura mais flexível, e com isso ele tentou, de alguma forma, participar mais dos processos de mediação e menos de oposição a algumas coisas ligadas do texto de negociação. O ministro do Meio Ambiente chegou na segunda semana, mais para o final, fez muitas coletivas de imprensa, falando de um Brasil que não existe mais, um Brasil que tinha resultados muito antigos, que eles ainda vendem como resultado de agora, e apontando coisas que, do ponto de vista da nossa legislação, não é mais possível, porque vem tendo, nos últimos três anos, um profundo desmonte das políticas socioambientais brasileiras, não só pelo Executivo, mas também pelo Parlamento, que estava em peso em Glasgow. A gente tinha muitos representantes do Parlamento, da Câmara dos Deputados, do Senado, ligados também ao Executivo dos Estados, da Federação, vários governadores estavam presentes, e muitos representantes, inclusive, de prefeituras estavam presentes em Glasgow. Então, realmente, foi um momento, assim, que você tinha uma delegação brasileira, tanto que a delegação brasileira foi a maior de todas as delegações de países lá na conferência. Eu fico com bastante vergonha disso, inclusive, que o Brasil tem enfrentado uma crise econômica muito grande, e tinha muita gente ali que não deveria estar ali. Tinha, por exemplo, primeiras damas registradas como parte de delegação oficial e, às vezes, governadores com sete ou oito assessores. E nem sempre com uma pauta de defesa do meio ambiente, infelizmente. Agora, Ivo, os líderes mundiais debateram aí o problema, a questão ambiental e o compromisso assumido, o resultado da COP, talvez não é, a gente já chegou aqui nessa conclusão, que não é aquilo que o planeta precisa, né? Mas o que cada pessoa pode fazer, apesar dessa direção dos líderes mundiais, o que cada pessoa pode fazer para o cuidado do planeta e para um problema desse tamanho, que é o aquecimento global? O que uma pessoa pode fazer na sua casa, com sua família? Eu gostaria de falar sobre isso a partir de uma palavra do porta-voz da comissão que organizou a Cúpula dos Povos, que é a reunião paralela à do governo, à oficial da ONU, em que participam representantes dos povos indígenas, quilombolas, de todos os povos e entidades que querem efetivamente enfrentar os problemas. Então, ele dizia, realmente, aqui dentro da COP oficial, não se abre caminho para enfrentar os problemas. Mas aí ele dizia, mas nós ainda temos motivos de esperança. É que as mudanças vão acontecer a partir da rua, aqui de fora. E nisso ele repetia o que os jovens estão dizendo. Não é lá dentro, não é naquela reunião que, infelizmente, vão ser dados os passos necessários e urgentes. Somos nós aqui que devemos assumir esse compromisso e exigir que sejam feitas as mudanças necessárias. E essas mudanças, elas começam na própria gente, em mim, na pessoa. Nós aqui no Brasil, o Fórum Mudanças Climáticas, onde eu trabalho, nós estamos mobilizando, inclusive, uma articulação que trabalha a defesa e o reconhecimento dos direitos da mãe terra, que é a forma como os indígenas e quilombolas e outras comunidades tradicionais entendem ser e se relacionam com a que nós, os outros chamam natureza, e que buscam lá só os recursos e tentando explorá-la cada vez mais. Então, nós estamos procurando trabalhar para que as pessoas percebam, como está na carta do Papa, inclusive, o Dato Si. Percebam que somos parte da natureza, nós somos parte, nós somos filhas e filhos da terra. E, por isso, nós precisamos ter uma relação diferente com a terra, diferente em tudo, não só na forma de relacionar para poder produzir os nossos alimentos e aí sem destruir as florestas, pelo contrário, inclusive, recriando floresta e fazendo produção de alimento junto com floresta, cuidando das águas, cuidando das nascentes, cuidando dos rios para que se mantenham vivos, eles são o sangue da terra e são condição para nós podermos estar vivos. Então, a gente precisa mudar a nossa maneira de entender o que nós somos aqui nesse planeta. Nós não somos os reis que podem dominar e fazer o que querem com a natureza. Nós não temos o direito de continuar com o engano que a cultura capitalista, a civilização capitalista, nos levou a ter, que é de que o planeta é infinito, há recursos infinitos. Então, nós podemos continuar crescendo a economia, crescendo a economia, explorando o planeta, não há problemas. O planeta se vira. Não se vira. O planeta está cansado. Ele não dá conta mais desse ritmo. E, por isso, nós precisamos mudar a nossa maneira de entender a presença no próprio planeta. Precisamos mudar e resistir, inclusive, às tentações das empresas que querem que sejamos só consumistas, que compremos todos os badulakes que eles querem vender para ter lucros. nós temos que trabalhar por uma vida mais simples para que haja para todas as pessoas. E nós precisamos trabalhar para que, de fato, se tenha sociedades justas em que todas as pessoas tenham reconhecido o seu direito de viver, tenham condições de se viver. E aí, então, nós possamos cuidar da natureza, cuidar da mãe terra e fazer com que ela possa se recuperar dos estragos já feitos. Ela possa se recuperar e aí manter a nossa vida em boas condições. Eu queria concluir dizendo o seguinte. Não podemos aceitar mais que se difunda as mentiras que se têm falado e a maior dessas mentiras é essa de que nós podemos seguir no caminho do crescimento econômico sem fim. Esta é a mentira mãe de todas as mentiras outras. Certo? Que depois vão dizer não, não tem aquecimento, não há problema nenhum. Nós podemos ir continuando usar o petróleo, vamos continuar com os nossos carrinhos, vamos criar boi em quantidade, vamos destruir a floresta. não é assim. Então, nós precisamos enfrentar desde dentro de nós e depois, organizadamente, trabalhar para exigir que a organização política das nossas sociedades seja feita de uma maneira que nos permita conviver com a natureza, nossa mãe terra, de tal maneira que junto com os outros seres vivos nós possamos recuperar o ambiente favorável à vida que a Terra criou para todos nós. Nós sentimos na pele as consequências do aquecimento global. Felizmente, este não é um diagnóstico distante da ciência, mas é uma realidade sensível em todo o planeta. Por isso, o Papa Francisco sempre tem nos alertado para essa temática. E ele disse recentemente, nosso lar comum está contaminado, não para de deteriorar-se. precisamos do compromisso de todos. Devemos proteger o homem de sua própria destruição. Eu quero agradecer, então, a participação do Ivo Poleto, assessor nacional do Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental. sempre bom ouvi-lo, Ivo. Boa noite para você. Boa noite, muito obrigado. E conte com a gente sempre que necessitarem, houver espaços. Por quê? Porque nós queremos dialogar em favor de uma mudança profunda para que nós possamos continuar vivos e alegres, com saúde, nesse planeta que Deus e a própria Mãe Terra nos deu. Obrigado. E obrigado também a Maurem Santos, que é coordenadora do Grupo Nacional de Assessoria da FASE, esteve lá na COP26 e compartilhou com a gente a importância desse evento e os desafios que ainda continuam para a humanidade. Muito obrigado, Maurem. Muito obrigada. Agradeço novamente a participação. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E é isso que o Ivo trouxe, que a gente possa estar pensando nessa proteção da Mãe Terra, como é que a gente constrói novas políticas que possam reverter tudo isso que está acontecendo agora e, ao mesmo tempo, que possam reforçar o nosso compromisso, que não é só um compromisso individual, mas, sobretudo, é um compromisso coletivo, porque a gente está dividindo o mesmo planeta. Então, é fundamental a gente ter essa capacidade de pensar no coletivo e nessa construção, porque as mudanças só vão acontecer se elas partirem de um volume gigantesco de pessoas. É isso que a gente espera. Muito obrigado e obrigado também a você que nos acompanhou aqui na TV Pai Eterno. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro R. Legenda Adriana Zanotto